Boa noite, pessoal. Estou de volta aqui com mais informações sobre a operação lá do litoral. Então, chegamos ao número de 14 mortos em confronto com os policiais. E gostaria de deixar uma ressalva, pessoal. Quando falamos em 14 indivíduos criminosos que confrontaram com policiais, eles poderiam ter outro desfecho. Era só se entregar, seriam rendidos, algemados e conduzidos para o distrito policial. Lembrando sempre que o policial não quer o confronto, porque o único a perder é o policial. Então, gente, volto a dizer, no litoral, essa mega operação que está sendo feita está tendo bastante repercussão na mídia. Fiquei sabendo agora que o Procurador-Geral de Justiça designou três promotores para investigar e acompanhar essas operações. Então, eu volto a dizer que só hoje nós tivemos dois policiais baleados. Eu vou passar informações da Cabo Gomes. Para quem não acompanhou, vou mostrar aqui o início de tudo o que aconteceu. Ou seja, de manhã, seis horas da manhã, indivíduos armados com fuzil se aproveitaram de uma oportunidade e atiraram contra uma viatura da polícia militar, alvejando pelas costas. O nosso Cabo Gomes foi atingido por dois disparos. Uma tremenda covardia e crueldade contra os nossos policiais. Então, como eu disse, o bandido é covarde, ele atira a qualquer distância mesmo e não importa quem vai atirar e quem vai acertar. O policial tem que ter todo o cuidado para não acertar num disparo uma pessoa do povo ou alguém que está passando atrás. Então, volto a dizer, nós tivemos aí uma HRV vermelha que parou numa esquina onde tinha uma viatura e criminosos, dois dos criminosos, desceram e efetuaram os disparos um tiro de fuzil atingindo pelas costas a Cabo Gomes. A Cabo Gomes, gente, ela teve, né, ela foi alvejada, está em estado estável, tive informações agora sobre o estado de saúde dela, vou postar uma foto agora, então ela está hospitalizada e recebendo cuidados. Então, a gente torce aqui para que ela se recupere logo e volte à sua atividade. Então, gente, está aí informações da Cabo Gomes que foi alvejada. E nós temos também o BAEP, né, o outro policial do BAEP. O BAEP estava chegando também aqui perto no litoral, próximo à favela do Pantanal, ali entre Pantanal e o Morro São Bento, onde o policial foi baleado também, policial do oitavo BAEP. Então, aqui mostra ele sendo socorrido. Então, quem assistiu o vídeo de manhã já pode dar uma olhada aí que ele está sendo socorrido. Foi levado para o hospital e lá está passando por uma cirurgia. Então, basicamente é isso, gente. Aqui ele chegando no hospital e a gente deseja uma recuperação rápida para ele. Infelizmente, né, a bandidagem não perdoa. Depois disso, o BAEP montou uma ação, uma operação especial para buscar esses criminosos. Mas nós sabemos o quanto é difícil subir morros. Eu já estive lá no Morro São Bento com a Rota. É muito complicado. Ruas e vielas estreitas, bandidos fortemente armados. E assim a gente vê, através de vídeos, nós vimos aí através de narrações, tudo aquilo que nós não gostaríamos de ver, gente. Policiais sendo atingidos. Pessoal do COI, né? E assim, volto aqui mais uma vez, gente, para passar para vocês o relato que está acontecendo durante o dia. Então, quero cumprimentar a todos que estão me acompanhando. Antônio Simões, né? O Sergipe, o Ícaro, o Silas, tá? O Soldado Marcos, o Moacir e todos esses que fazem parte aí do nosso dia a dia que estão me acompanhando. Meus amigos, fica aqui a mensagem. Você que é policial militar de folga, policial militar que já é inativo, se aposentou, está na reserva, Fique atento, porque a covardia é grande desses criminosos. A única coisa que a gente vê é que você não é atingido pela frente. E ultimamente, a gente não via. Ultimamente, o que a gente tem visto é criminosos atirarem viaturas. Coisas que eram muito difíceis. Isso aconteceu só em 2006, em algumas situações isoladas. Só nesse dia, nós temos dois policiais alvejados de serviço. Um do BAEP, um do Sestuí de Santos. Então, meus amigos, fiquem atentos. Na hora que estiver chegando em casa, na hora que estiver saindo, fiquem com os olhos redobrados, com atenção redobrada. Eu só espero, gente, que não aconteça como aconteceu em 2006, nos atentados, onde mandaram os policiais para a guerra e depois que voltaram, tiveram uma invertida. Espero que não aconteça como 2011 e algumas situações isoladas de 2012, onde mandaram os policiais caçarem. E depois nós sabemos o que aconteceu. Então, policial, você sabe o tamanho do nabo que você aguenta. Se você for para a guerra, escolha aquilo que você aguenta. Porque é fácil usar como massa de manobra para fazer política e depois, né, ó, problema é seu. Quem atirou foi você. Quem sabia das consequências é você. Ninguém vai pagar o seu advogado. Então, lembre disso na hora de uma ação. Não estou desencorajando ninguém, mas estou dizendo. É muito fácil alguém mandar, nosso secretário, nosso comandante-geral, e depois, ó, amigão, problema é seu. Então, fique atento. Não estou desencorajando, como eu disse, mas você sabe o tamanho do nabo. E ele vem, gente. Agora é você que decide o tamanho. Então, fiquem com Deus. Estou trazendo novas informações à medida em que os policiais da rua e de lá do litoral estão me informando. Mas o mais importante é estar atento e saber que vocês estão sendo vigiados 24 horas por dia. Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, ou hoje ainda, ou amanhã cedo. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E boa sorte e boa recuperação para cada um de vocês, gente. E aí Obrigado.